Como a violência influencia o desenvolvimento das crianças? Esse é um problema grave, com reflexos emocionais, sociais e econômicos, que afetam toda a sociedade. No Brasil, foram feitas mais de 25 mil denúncias de violação de direitos humanos, envolvendo crianças de 0 a 6 anos, apenas no primeiro semestre de 2022. E isso inclui tanto atos de violência física e sexual, quanto violência psicológica e negligência. As principais vítimas fatais são os meninos e as crianças negras. E quais as possíveis consequências para as crianças? Elas vão desde danos físicos, como machucados e queimaduras, até mudanças de comportamento e prejuízos na aprendizagem, O estresse tóxico gerado pelo ambiente violento também pode aumentar a tendência a desenvolver doenças crônicas e problemas de saúde mental. Além disso, pessoas que vivenciam situações de violência na infância têm altas chances de reproduzir os maus-tratos com seus filhos. Assim, a violência pode se perpetuar através das gerações. Como podemos interromper este ciclo? O melhor caminho é a prevenção. Implementar programas de apoio à parentalidade positiva e fortalecer as redes de proteção à criança são medidas importantes. Conheça outras soluções no estudo do NCPI, Núcleo Ciência pela Infância. A publicação completa está no nosso site. Aproveite também para seguir nossas redes sociais e se inscrever no nosso canal do YouTube. e se inscrever no nosso canal do NCPI, Núcleo Ciência pela Infância.